Não deu pra mim. Ele fica muito liso. Eu sou o Vim e eu invadi o canal da minha mãe porque hoje ela vai fazer uma collab com a tia Avone. E hoje o vídeo é em collab com a Avone Figueiredo. Vou deixar o canal dela aqui pra vocês seguirem e as redes sociais também, tá? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já vou pedir pra te se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, me seguir também lá nas redes sociais e deixar o seu joinha, não esquece, hein? E o vídeo de hoje é em collab com a Avone. A gente vai falar aí sobre produtos que decepcionaram e produtos que nos surpreenderam. Seguinte, eu separei alguns produtos aqui, tanto de pele quanto de rosto, de cabelo, linha de beleza. E a Avone vai falar também de outras coisas aí que decepcionam ela. Lembrando que a Avone tem uma loja também lá em Portugal. Ela faz entrega, é uma loja bem legal de roupas, de lookinhos, tá, meninas? E seguinte, produtos que decepcionaram e produtos que surpreenderam. Vou começar pelos que me surpreenderam, tá? Nessa minha jornada aí investigativa de produtos de beleza, de cosméticos. E o que me surpreendeu bastante foi o produto que eu uso no meu cabelo que eu preciso já fazer o retoque, que é a Filtrapia da Gold Spell. Eu recebi esse produto aqui junto com o tônico de crescimento. E esse produto me surpreendeu porque eu estava utilizando o outro, que o meu cabelo, como vocês sabem, eu tinha bastante química, tinha descoloração. E aí, eu comecei a usar a Filtrapia. E, gente, que produto maravilhoso! Ele fica muito liso. Eu não preciso secar com a... fazer escova nem nada. Mas, ele tem uma durabilidade de em torno de um mês, dois meses, dependendo do produto que você utiliza também. Se você costuma usar um shampoo mais abrasivo, então, ele vai tender a sair mais rápido. Mas, como eu costumo usar hidratantes, né? Shampoos mais hidratantes. Shampoos que cuidam, né? Que não tem sulfato. Então, isso faz com que a tua progressiva ela vai durar mais tempo. E esse aqui, na verdade, ele não é bem uma progressiva. Ele é tipo um Botox. Ele não danifica os fios. Ele deixa os fios bem... Não deixa o fio fino. Ele mantém a espessura do fio. Deixa o fio bem alinhadinho. E quando eu saio do banho, eu só deixo secar natural mesmo e o cabelo fica liso. Eu preciso retocar. Até vou trazer, então, um passo a passo de como que eu faço a Filtrapia. Vou deixar assim sem luz, tá? Porque eu troquei e tirei a amarela ali. Enfim, seguimos. Vou trazer, então, um passo a passo de como que eu faço a Filtrapia pra vocês saberem um pouco mais dela. O cheirinho tem um cheirinho de uva. O cheirinho faz que me incomoda um pouquinho. Eu prefiro produtos que não tenham tanta fragrância. Dependendo, né, do produto estilo esse. Mas, de resto, ela é top. Então, se você tava com dúvida, pode comprar. Tá? Eu deixo o dinheiro, é teu. Seguinte produto de cabelo é o spray. Esse spray da Easy. que ele é um spray de alinhamento. Ele tem a proteção térmica, ele é selante, porém, ele é pra deixar o seu cabelo mais liso. Como assim, Paty? Vai deixar o teu cabelo mais liso? Ele é uma linha que você, utilizando ele com a chapinha, ele vai deixar o seu fio mais alinhado. Então, se você costuma fazer progressiva, ou o seu cabelo é liso, natural, você utiliza ele, lava o seu cabelo normal, passa o spray, seca, faz aquela pré-escova e vem pranchando de seis vezes a dez vezes cada mexinha, né, com uma prancha aí de 200 graus, que é uma temperatura que a maioria, né, das mulheres aí tem em casa. E é top, tá? Teu cabelo vai durar, tua escova vai durar, teu cabelo fica bem seladinho, bem alinhado. Ele facilita muito. E ele tem na composição a semente de uva e o óleo de amaranto, que deixa bem nutrido. Então, ele não resseca e é um produto vegano. Eu amei essa linha da Izzy aqui. O cheirinho é uma delícia, me surpreendeu. Gostei-me bastante. Outro produto que me surpreendeu foi este batom, agora de maquiagem, de makes aqui. Foi este batom aqui de Nina Secrets com a Eudora. Essa cor aqui é a Pink Peonia. Ele fica bem um tom rosa fechado. Eu queria sentir a caminhada do PP. É o Pink Peonia. Ele tem a consistência bem fininha. Ele fica super confortável. Não fica nada grudento. Ele é batom mate, porém, tem aqueles mates que às vezes fica meio que repuxando, né? E esse ele não fica. Ele fica muito lindo. E a cor dele já entrega, porque ele é bem fininho. Porém, quando você passa ele, a cor já entrega. Não precisa você ficar ali retocando, passando, passando. A única coisa é que o cheirinho já está sumindo. Químicas e química. Mas o cheirinho está sumindo, embora eu tenha alguns batons ali que eu já tenho há milhares de anos. E o cheirinho continua o mesmo. Talvez é por conta da por ser líquido. Aí o cheirinho deu uma mudada assim de quando eu comprei. A embalagem também, ela já está escamando aqui. Ela é uma embalagem bem linda. Mas assim, em si, o batom me surpreendeu. É uma linha muito boa. A linha da Nina, né? Ela já pensou por ser também maquiadora, por ser conhecedora aí de produto. Então, este batom aqui, maravilhoso. De brush, me surpreendeu este daqui de Chiglã, que é o batom. Agora fiquei com o batom na cabeça. Que é o blush líquido da Chiglã. Gente, que blush lindo. Olha, é um rosa lindo. E ele é um blush super fácil. Eu achei que ia ser muito difícil pra mim passar. Que ia ser complicado ali de ficar esfumando e tals. E não. Ele é um blush que esfuma super rápido, bem tranquilo. Ele entrega cor, não craquela. E uma das minhas preocupações era utilizar com a base. Se ia abrir, se ia ficar manchado. E não. Ele esfuma muito bem. Ele esfuma muito bem. E passando com a base, é super tranquilo. Bem tranquilo mesmo. E ele tem uns brilhinhos que são bem fofinhos, bem lindos. Então, este produto aqui da Chiglã, top, tá? Se tu tinha dúvida, eu quero até pegar algumas outras cores, assim, que me surpreendeu. Contorno. Contorno é bem complicado porque ou você escolhe um contorno muito quente ou ele é muito frio que fica aquela cara de mortícia. E não é isso que a gente quer. E este aqui da Chiglã, ali nas embalagens da linha da Chiglã, que são super fofas. Eu acho muito, muito, muito fofinho. E este daqui é na cor Golden Sun. E ele é um tonzinho que é um intermediário, assim, eu classifico ele mais para um fundo mais neutro, tá? Ele não é tão quente, também não é tão frio. Mas ele fica super lindo para quem tem os tons de pele mais clarinho, né? Ele tem vários tons, a Chiglã tem vários tons. e ele fica muito lindo, não mancha, esfuma super também. E ele vem com essa, com esse pincel. O pincel eu nem uso, mas, assim, ele é mais durinho, dá para esfumar, assim, tranquilamente. Se tu for utilizar o pincelzinho, mas eu particularmente, né? Porque como está aqui com o produto para lavar depois é mais complicado e a gente sabe que só higienizar ele também não vai limpar 100%. O último, né, dos meus produtos que me surpreenderam foi esse hidratante aqui de Bruna Tavares que é o BT Marble. Ele tem esse brilhinho aqui. A pele fica um viço, fica com brilho, fica bem assim, bem Bruna Tavares. Bem Bruna Tavares mesmo porque ela arrasa nos produtos. Bruna, se quiser me notar, estamos aí, recebo com todo amor e carinho um belo kit de Bruna Tavares para me resenhar, fazer várias makes por aqui. e esse produto ele fica aquele colentinho, sabe? E ele tem a vitamina E, tem chá verde que ajuda aí na hidratação da pele, ação calmante. Eu amei. O cheirinho dele é maravilhoso, é perfeito, tá? Então, se tu tinha dúvida ainda, fora o brilhinho, que o brilhinho fica assim na pele, dá um must. Vocês sabem que quando a gente coloca um brilhinho na pele antes da base, quando reflete a luz aí, ajuda a minimizar as linhas, as olheiras, então, vocês já sabem, né? A dica da Bruna Malheiros lá com o Marmelade, top. E agora, os que decepcionaram. Me decepcionou muito, o primeiro produto aí que me decepcionou foi o condicionador de boca rosa com a Cadivel. Gente, só a ideia mesmo, né? De ser ecológico aqui, de preservar mesmo, ela é uma linha vegana, mas meu cabelo não deu nada. Não senti, assim, o brilho até que deu um brilho, mas, assim, não achei aquelas coisas. O cheiro, o cheiro, assim, parecia ser gostoso, né? Da linha do creme mesmo, mas esse daqui tem um cheiro de boneca, sabe? Daquelas bonequinhas, assim, de barbezinha. Não gostei, não gostuei, não asmei e não sei. Fiquei aqui decepcionada com este, esperava mais, tinha depositado mais energia, assim, ó, vai me surpreender. Na verdade, ó, me decepcionou, hein? Boca rosa. De base, eu tive uma decepção. Sim, como vocês sabem, eu sou muito foda da Nina, eu amo os produtos dela, porém, teve aí a sua Daily Tint, que infelizmente na minha pele não deu certo. Não deu pra mim. Não sei o porquê, tem a niacinamida, tem aqui a tecnologia dela, Secrets, ó, tem fator 30, acabamento, semi-mate, ela não é tão mate, cobertura, controla a oleosidade, vitamina, ácido hialurônico, proteção, ela é uma, tipo um CC Queen, vários, várias coisas em um. Só que na minha pele, ela fica toda coalhada, parece coalhada mesmo, sabe? Sabe o leite lá, quando estraga, e ele começa a separar? Fica igualzinho, a minha pele não deu com ela, eu fiz vários testes, eu tô fazendo o que? Misturando esses dois aqui, pra mim tentar utilizar, porque eu tenho duas dela, porque eu acabei comprando duas, por conta da cor, eu peguei na cor 5 e na cor 3, e não deu na minha pele, ela tem uma textura gostosa, pra espalhar, ela é mais fina do que a outra, do que a hidratante dela, que eu amo, por sinal, aquela dá super certo, aqui na minha mão, ela tá perfeita, mas quando eu aplico no rosto, minha amiga, olha, não dá certo. E já que eu tô aqui falando da Nina, este produto aqui também, que eu falei pra vocês, que eu fiz uma resenha, mostrei, minhas primeiras impressões, aqui, e não deu certo, outro produto que não deu certo, foi o creme overnight renovador, ele é um produto que é pra fazer uma renovação, mas ele diz que é pra todos os tipos de pele, a minha pele, ela é uma pele seca, e principalmente no inverno, ela fica mais seca, e eu achei que eu comprei na intenção, né, ah, eu vou fazer um skincare noturno, minha pele vai acordar renovada, vai acordar mega hidratada, é isso que eu quero, vou gastar os meus 80, então nesse produto, e foi só a ladeira abaixo, porque eu nem consegui utilizar, não utilizei mais, porque simplesmente cagou minha pele, tô tentando recuperar ainda, por conta do frio, ela volta, e ela fica nessa oscilação, entra e volta, tá toda aqui escamando, entendeu? E, infelizmente, esse daqui não deu certo, até vou ver, tentar passar pra frente, ou aproveitar agora no verão, pra fazer mais um teste, né, de repente, chegando aí a primavera, eu já começo a utilizar, vejo se dá pra mim colocar, pelo menos uma vez, aí a cada 15 dias, porque, realmente, foi uma decepção, eu achei que ela ia ser, daquelas máscaras noturnas, mega potente, pra hidratar, na verdade não, ela mais escama a pele, ah, Paty, mas você sabia que tem ácido glicólico? Gente, ácido glicólico não é igual ao retinol, ela não é uma potência tão grande, pra fazer essa escamação, mas, ela detonou, detonou a palavra muito forte, mas assim, ela deixou a minha pele toda cagada assim, mas, eu vou continuar utilizando, porque o meu dinheiro não é capim, então, eu vou colocando ali, junto com o creme, passo um creme antes, e passo ele, vamos ver no que vai dar essa história aí, na mesma pegada, de produto noturno, essa máscara, na, da Glam, Glam Girl, que eu recebi, quando eu assinava, a Glam Box, ela é uma máscara noturna, de hidratação intensa, antioxidante, ela tem a vitamina C, e a rosa mosqueta, isso aqui, eu não senti nada, parece uma gosma, parece uma gosma, isso aqui, quando você passa, teu rosto fica todo branco, se tu exagerar, olha isso, se tu exagerar, fica uma película, sabe, no rosto assim, não achei legal, achei uma coisa, meio esquisita, eles deveriam, era melhorar essa formulação, não sei se já melhoraram, de repente, mas essa daqui, não gostei também, e achei assim, hidratação, é, até ok, sabe, mas essa sensação, que ela fica, e fora que depois que ela seca, se ela seca assim, ela fica, parece uns grumos, olha assim, ela é muito densa, ela não, ela não se desfaz do rosto, sabe, eu tenho essa percepção, que ela não se desfaz, então ela fica ali, e ela seca, ela fica cada vez mais esbranquiçada, achei muito esquisita essa máscara, não curti, e da mesma linha aqui da Glam Girl, é o Cleansing Oil, gente, que Cleansing Oil é esse? Pelo amor de Deus, isso aqui parece mais um óleo, não tira a maquiagem, não derrete, é horrível, ou tu tem que lavar o rosto, umas três, quatro vezes, pra tirar aquele excesso de produto, mesmo passando com algodão, não dá certo, foi decepção, isso aqui acho que veio de brinde, ó, produto extra, que eu recebi, e eu vou ter que dar um jeito de usar, assim, né, jogar fora, que não dá pra jogar, né, então, e tem 120 ml, não sei, a Glam Girl aí, tentou fazer alguns produtos aí, de pele, de skin care, tem outros, vários outros produtos, né, deles, mas foi decepção, tá, eu tinha ficado bem feliz, porque eu tinha ganhado o produto, mas ele não é lá, aquelas coisas, o Cleansing Oil da Nina é muito bom, e eu quero muito, daquelas outras marcas lá, eu acho que a Jays Kitamura também vai lançar o dela, em breve, a BM também, tem o Cleansing Oil dela, e eu tô doida pra mim testar também, o da Malheiros, estamos aí, tá, e esse foi o vídeo de hoje, junto aí, com a Vani, fazendo a nossa collab, de produtos que decepcionaram, e produtos que nos surpreenderam, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês já utilizaram algum produto que eu mostrei aqui, já comenta aqui abaixo, não se esquece de se inscrever, deixar o seu joinha, e de me seguir lá nas redes sociais, e de seguir a Vani também, vou ficando por aqui, um beijo, fui! Tchau, tchau, tchau!